Bom dia, pessoal, novamente. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Adriano Belisario, sou coordenador da Escola de Dados. Sejam bem-vindos e bem-vindos a esse workshop com o Alberto Cairo. É uma felicidade para a gente receber o Alberto pela segunda vez no CODRE. Já tivemos a oportunidade de ter uma participação presencial. E agora, com essa participação virtual, o Alberto, bom, acho que dispensa a apresentação, mas é uma das grandes referências de visualização de dados no mundo. E é uma honra a gente poder ter ele para essa palestra aqui, essa atividade de compartilhar conhecimento e bater papo com a gente. Lembrando, para quem está vendo esse vídeo aí no futuro, depois, essa é uma atividade que é parte da programação da quinta edição do CODA BR, e a Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais. Um evento organizado pela Escola de Dados, que é um programa da Openology Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Então, vou passar a palavra aqui para o Alberto. Peço para que vocês enviem as perguntas por meio da função de perguntas e respostas que tem aqui no Zoom. Lembrando que essa atividade vai ficar gravada e disponível na página do evento em até mais ou menos 72 horas. E que, para obter o certificado de participação no CODA, você precisa assistir pelo menos quatro workshops, utilizando o mesmo e-mail da inscrição no evento ao fazer seu login. Nas redes sociais, estamos utilizando a hashtag CODABR20. novamente, obrigado pela participação de todo mundo. E, Alberto, é contigo. Vamos fazer uma sequência aqui de uma apresentação contínua. E podem ir mandando as perguntas, mas vamos abordá-las todas no final. Tudo bem? Obrigado, Alberto. Já já voltamos aqui para trazer as perguntas. Obrigado, Adriano. E é uma pena a gente não poder fazer o evento em pessoa. não seria muito mais legal, mas estamos na situação na que estamos. Então, tudo virou virtual. Antes de começar, vou pedir desculpas, porque minha voz está muito ruim. Estou com uma gripe, alguma coisa. Espero que não seja COVID. Eu acho que gripe mesmo. Então, minha voz não está muito boa. E também não dormi muito, como podem imaginar, pelas seleções. Fiquei olhando os resultados das seleções até, sei lá, uma da manhã, duas da manhã. E depois demorou para dormir pelo nervoso que estou. Os resultados ainda não estão decididos, como vocês sabem. Bom, vou compartilhar minha tela. E o título da apresentação, como vocês sabem, é como tomar melhores decisões em visualização de dados. Duas coisas antes de eu começar. As imagens vão estar em inglês, mas eu vou traduzindo elas para o português. E depois da apresentação, durante o Perguntas e Respostas, eu vou compartilhar o link para o PDF, para o PDF que estou usando agora, de tal jeito que todo mundo vai poder fazer download destas imagens. Bom, vou começar. Eu acho que a gente está agora, numa época, que estamos vivendo através de uma era de ouro da visualização de dados. Eu chamo ela de segunda. Segunda era de ouro da visualização de dados. A primeira era de ouro da visualização de dados foi no século XIX, com o trabalho de pessoas que são consideradas super importantes para a história da visualização, como Florence Nightingale, que era uma enfermeira da Inglaterra, que criou uma série de gráficos maravilhosos, lá no século XIX. John Snow, um doutor também da Inglaterra. Tudo isso foi, no século XIX, foi a primeira era de ouro da visualização de dados, quando a visualização de dados começou a tomar importância em publicações, graças a algumas pessoas que foram pioneiras no uso da visualização. E hoje a gente está numa segunda era de ouro, que começou, eu acho, os primeiros passos começaram nos anos 70, 80 do século passado, graças ao trabalho de vários estatísticos, por exemplo, John Tukey, que tem um livro super famoso chamado Exploratory Data Analysis, e depois essa era de ouro pegou já uma velocidade muito grande, a partir dos anos 2000, com uma expansão do acesso a dados digitais. Na área do jornalismo, na área da que eu sou parte, a visualização de dados é super importante, está tomando uma força nos últimos 5, 6, 10 anos, mais ou menos, teve uma explosão do uso da visualização na mídia, em todos os países com os que eu tenho alguma familiaridade. Logicamente, agora estou dando aula nos Estados Unidos, mas também está acontecendo no Brasil, na Espanha. Nos Estados Unidos, a grande mídia está investindo muito pesado em visualização de dados, em jornalismo de dados em geral, pesado para os estándares da indústria, da mídia, que são uns investimentos relativamente pequenos em comparação com outras áreas. Mas estão contratando, a mídia está contratando gente para fazer visualização, porque estão vendo que a visualização atrai aos leitores. Muitas das histórias mais lidas na mídia dos Estados Unidos, nos grandes jornais dos Estados Unidos, por exemplo, o New York Times, são visualizações de dados. A história mais vista, mais lida, do New York Times online, a história do New York Times online, é uma visualização, que se chama o mapa dos dialectos, nos Estados Unidos. Uma visualização na que você insere, como você fala algumas palavras, ou pronuncia algumas palavras, e aí o que acontece é que aparece um mapa que mostra, baseado no que você respondeu das perguntas, um mapa que mostra onde você provavelmente mora, ou onde você nasceu, baseado no dialecto do inglês americano que você fala. No Washington Post, a história mais lida da história do Washington Post online é uma visualização que foi publicada no começo da pandemia, que é uma simulação de como cresce uma pandemia, como é o contágio de uma pandemia, dependendo de se o governo de um país toma medidas, ou não toma medidas, se não tem medida nenhuma, então a pandemia vai por livre, começa a crescer muito rápido, como está vendo agora, mas depois vai mostrar o que acontece se o governo do país toma algumas medidas, como, por exemplo, impor ao povo uma separação física ou separação social, como se chama. Aí o contágio é muito menor, você consegue conter. Essa simulação, essa visualização que simula essa expansão da pandemia virou a história mais vista no Washington Post online. Não só isso, faz algumas semanas eu vi um artigo que apareceu também no Washington Post falando de qual é o conteúdo que o Washington Post lida, que é mais popular, e tem um parágrafo nessa história que fala que das sete histórias mais lidas na história do Washington Post online, das sete histórias mais lidas, seis delas são histórias produzidas pelo Departamento de Gráficos do Washington Post. Seis de sete. Isso criou umas oportunidades gigantescas para a gente que esteja interessada em visualização de dados. Oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego. Não só em jornalismo, em muitas outras áreas. Estou falando de jornalismo agora simplesmente porque eu sou jornalista. Mas também tem muitíssimas oportunidades em áreas de inteligência de negócios, de análise de dados, de ciência de dados, etc. Visualização está crescendo muitíssimo em todas essas áreas. Então, uma nova era do ouro da visualização. Mas também tem desafios. Também tem desafios, que é que a gente ainda continua pensando na visualização com estándares que são, eu falaria, bastante antigos. A gente ainda, muitas pessoas, ainda tem na cabeça uma série de mitos que eu tento, contra os que eu tento lutar habitualmente. Por exemplo, o mito de que uma imagem é melhor do que mil palavras. Pictures worth a thousand words em inglês. Isso não é verdade. Não é verdade. É verdade só se a pessoa que está lendo a imagem consegue entender a imagem, o que a imagem quer dizer. Senão, a imagem não vai ser equivalente a mil palavras. Ou a visualização intuitiva. Não, a visualização não é intuitiva. A visualização precisa de você aprender a gramática dessa visualização para poder lê-la corretamente. No mundo da inteligência de negócios, isso é muito comum, o terceiro mito, os dados devem falar por si mesmos. Não me fala nada. Me mostra. Esse é o quarto mito. Me mostra. Não me fala. Só mostra os dados, os dados devem falar por si mesmos. E isso é super perigoso também, porque os dados nunca falam por si mesmos. Se a pessoa que faz o design e a pessoa que lê o gráfico têm níveis diferentes de conhecimento sobre o assunto do gráfico, então a imagem não vai falar por si mesma. E os dados não vão falar por si mesmos. A pessoa que desenha o gráfico vai ter que explicar para essa pessoa o que esses dados querem. E depois, o quinto mito, que é realmente o foco da palestra de hoje, é que tem também a ideia de que a visualização está baseada em uma série de regras super estritas. Faz isto, não faz isto. Isto está mal, isto está ruim. Não faz isto, isto está bem e tal. Isso não é verdade. Tem também, é muito comum, por exemplo, ouvir as pessoas dentro das organizações falando ah, não faz este gráfico assim porque este autor deste livro falou que isto é ruim. Eu tenho isso visto com os meus próprios livros. Eu tenho ouvido gente falando ah, Roberto Carlos fala que não faz isto, não faz outra. Então parece como uma regra que escreveu no céu alguma coisa. E não é assim. Não é assim. A visualização não pode estar baseada em regras super estritas. E por quê? Porque em algum sentido, bom, eu vou falar primeiro de uma anécdota, uma história relacionada com os primeiros mitos e depois vou passar ao assunto das regras. Como sabemos que as imagens não são equivalentes a mil palavras? Porque as imagens são ambíguas. Olha esta imagem, por exemplo. Se vocês visitaram os Estados Unidos alguma vez, vocês provavelmente vão conseguir ler esta imagem. Esta imagem representa o slogan do Dunkin' Donuts, que é uma empresa que vende café e donuts aqui nos Estados Unidos. Isso se lê America runs on Dunkin'. America corre no Dunkin'. America runs on Dunkin'. Mas se ninguém explicou para você o slogan do Dunkin' Donuts, você vai ler esta imagem de jeitos muito diferentes. Por exemplo, por que esta pessoa está correndo, está fugindo dos Estados Unidos? Isso faz um pouco de sentido hoje. Mas é outro jeito de ler esta imagem. Eu lembro de uma história também, que a primeira vez que a minha filha pequena viu esta imagem, ela falou, papai, por que esta pessoa está saindo de dentro de uma privada? Falei, como assim? Esta pessoa está saindo de dentro de uma privada? E aí eu percebi que ela estava vendo uma privada meio girada, meio virada assim, e a pessoa saindo de dentro da privada dando um olho com a mão. outra possível interpretação desta imagem. Então, as imagens são muito ambíguas e não é bom só mostrar, tem também que explicar como ler estas imagens. E ao final regresso, o assunto das regras, que é o foco da palestra de hoje. Por muito tempo, acho que a visualização foi ensinada e a gente escreveu sobre visualização como se fosse, como se o design de visualização pode estar baseado em uma série de regras superestritas. Não usa gráfico de torta ou faz isto ou faz outro tal. e não é tanto assim. A visualização é muito parecida a escrever. Para você poder escrever, você precisa, logicamente, ter um conhecimento da gramática e da sintaxe, da simbologia da língua para poder escrever corretamente de um jeito que seja entendido pelo leitor. Mas depois que você começa a usar essa gramática, se usa a gramática corretamente, você pode escrever de jeitos muito diferentes. Pode tomar uma série de decisões muito variadas na hora de escrever. Diferentes pessoas escrevem de diferentes jeitos. Agora, como decide? Como a gente resolve? Decide como escrever? Bom, dando-se a si mesmos motivos para escrever de uma forma ou de outra. E esse é o jeito que eu penso sobre a visualização hoje. A visualização não pode estar baseada em regras superestritas, pode estar baseada em, sei lá, ideias gerais que têm muita flexibilidade, mas o importante é que o designer desenvolva uma capacidade de raciocínio, de dar motivos, razões para fazer as coisas. A ideia de razão, reason, em inglês, é superimportante, eu acho, para explicar como o pessoal pode desenvolver essa estrutura mental para tomar decisões certas na hora de escrever, de fazer visualização. isso é uma das coisas que eu queria escrever no futuro, em algum futuro livro que provavelmente seja publicado em 2022. Como tomar decisões em visualização. A ideia da razão é muito definida, é muito presente na literatura sobre filosofia moral. Por exemplo, Derek Parfitt é um filósofo da ética, da ética aplicada, tem um livro maravilhoso chamado What Matters, e ele define as razões, ele fala os fatos, quando a gente tem um fato, quando a gente conhece um fato sobre o mundo, esses fatos podem dar a gente razões para atuar de um jeito ou para atuar de outro jeito. Você pensa em toda a evidência que você tem das possíveis consequências, por exemplo, das suas ações e baseado nesses fatos você toma uma decisão ou toma outra decisão em função, em relação a esses fatos que você coleta do mundo, essa evidência que você tem sobre os resultados das suas ações. Então, eu acho que o trabalho de visualização, de desenhar uma visualização, pode ser baseado à estrutura mental que eu estou falando, que todo designer deve desenvolver, pode ser estruturada ao redor de uma série de perguntas que o visualizador pode se perguntar assim mesmo, assim mesmo, quando vai fazer uma visualização. Não vou mostrar todas as perguntas, porque é uma lista muito longa, mas só as quatro, cinco, que são, eu acho, as fundamentais, as que condensam, sumarizam todas as principais. A primeira é, por que deve existir esta visualização? Qual é o motivo para esta visualização existir? Então, aqui tem várias coisas. Primeiro, a pergunta pode estar relacionada sobre se a gente precisa de uma tabela ou precisa de uma visualização. Então, quando usar uma tabela, uma tabela de números, quando mostrar uma tabela, uma tabela de números pode ser usada quando o objetivo do gráfico seja que o leitor seja capaz de identificar cada um desses números individualmente. Esta é uma tabela que mostra as temperaturas globais entre o ano 1000 e ano 2000. Se o objetivo do meu gráfico fosse que o leitor seja capaz de ver a temperatura em cada um destes anos, então é melhor apresentar os dados numa tabela. Mas, se o objetivo do gráfico fosse diferente, por exemplo, que o leitor seja capaz de ver os grandes padrões que se escondem, por trás destes números, é muito melhor transformar estes dados numa visualização na que você vai conseguir ver essa variação de temperaturas muito claramente. Então, a tabela e o gráfico estatístico baseado nessa tabela, nenhum dos dois é melhor ou pior. São melhores ou piores dependendo do contexto, dependendo do objetivo. Se o objetivo é ver os números individuais, a tabela é melhor. Mas, se o objetivo é ver a tendência geral dos dados, temperaturas crescendo de jeito muito rápido, em particular nos últimos 100 anos, é muito melhor visualizar os dados. Aí você tem um motivo para fazer a visualização. Lembre que tudo isso é, estamos falando de rações. Eu tenho uma ração, um motivo para fazer esta visualização e que meu objetivo nesta visualização é permitir que o leitor veja, perceba estes padrões e tendências dos dados. Eu tenho uma ração justificada. Agora, tem outro assunto também relacionado com esta pergunta de por que esta visualização tem que existir. Está muito mais relacionado com as possíveis consequências éticas dessa visualização. Olhem aqui. Isto foi um mapa que foi publicado por um jornal do estado de Nova York lá no ano 2012. No ano 2012, teve um tiroteio terrível numa escola elementar chamada Sandy Hook Elementary School no estado de Connecticut. entrou um maluco na escola e começou a atirar e matar um monte de crianças com uma coisa terrível. Uns dias depois de que aconteceu isto, este jornal de Nova York publicou este mapa que vocês têm aqui. Neste mapa, cada um dos pontinhos representa uma pessoa no estado de Nova York que tem permissão de posse de arma. No estado de Nova York, você precisa ter um papel que fala que você pode ter arma. Então, este mapa, quando foi publicado, isto tudo, logicamente, estava sendo dados públicos. Quando você tem posse de arma, pensando em posse de arma, o seu nome, o seu endereço passam a formar parte de um banco de dados. E esse banco de dados pode ser pedido por um jornal, fazem o que se fala uma petição FOIA, Freedom of Information Act, e você consegue ter esses dados, este jornal pegou esses dados e visualizou esses dados no mapa. Agora, este mapa provocou uma reação muito violenta, muito forte, pelas pessoas que estão representadas no mapa. E aí, o jornal se defendeu falando, a gente pensou que era importante mostrar esta informação depois do tiroteio que aconteceu no Sandy Rue, para informar aos nossos leitores quanta gente tem armas ao redor de onde eles moram. Então, eu não vou falar para vocês com muito detalhe por que eu acho que isto está errado, está errado, acho, publicar um mapa como este, por vários motivos. Primeiro, vou falar isso muito brevemente. Primeiro, porque essas pessoas que estão representadas no mapa, essas pessoas não são criminosos, essas pessoas são simplesmente que têm uma permissão de posse de arma. Isso não quer dizer sequer que essas pessoas têm arma, porque você pode, por exemplo, sei lá, gostar de atirar por esporte, você tem permissão de arma, mas isso não quer dizer que você tem uma arma em casa. E essas pessoas não são criminosas. E não só isso, representar as pessoas individualmente num mapa como este pode ser super arriscado, porque pode pôr essas pessoas em perigo, em perigo de serem assaltadas por criminosos para roubar as armas que eles têm em casa. Então, a pergunta que o visualizador tem sempre que se fazer é por quê? Por que este gráfico tem que existir? E não só isso, por que este gráfico se a gente resolve que o gráfico deve existir, a gente tem que se perguntar e o gráfico não poderia ter, não poderíamos apresentar os dados de outro jeito diferente? Por exemplo, num caso como este, poderíamos apresentar a informação, mas no lugar de apresentar a cada pessoa como um pontinho sobre o mapa, a gente poderia agregar os dados e mostrar a densidade, mostrar, sei lá, a quantidade de pessoas em uma área, e aí o que a gente faz é colorir as áreas com intensidades diferentes para mostrar o número de pessoas, e aí não revelamos qual é a posição, qual é o interesse de cada uma dessas pessoas. Aí você consegue informar, mas do mesmo jeito não individualiza os dados de um jeito tão perigoso que o mapa original fez. então, a pergunta também que a gente tem que fazer, sobretudo quando a gente usa dados referentes, relacionados com pessoas, com indivíduos, é qual é o benefício social de publicar esta visualização em contraste ou comparado com o possível dano que essa visualização pode provocar, porque você está colocando de novo as pessoas, no mapa, pode pôr elas em perigo, tem que balançar essas duas coisas, e se os possíveis danos são muito maiores que o possível benefício de publicar essa visualização. A visualização não deve existir, não deve existir, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Segundo é, o que é visualizar? Isto é super importante para o jornalista, muitas vezes o jornalista pega os dados, a gente cria a visualização sem se preocupar por se entendemos o que estamos visualizando, as definições das métricas que estamos visualizando, e também muitas vezes não prestamos atenção às limitações dos dados que estamos representando, isto é super importante. Vamos começar primeiro com as definições. Faz um tempo, um estudante meu aqui da Universidade de Miami, o nome dele é Luiz Melgar, também é da Espanha, ele agora está trabalhando no Wall Street Journal, mas como visualizador, jornalista de dados, antes de se formar, ele fez o projeto do final de mestrado, e aí ele fez uma grande visualização sobre pessoas sem teto na Flórida, homeless, a palavra em inglês é homeless, pessoas sem teto. E ele está muito interessado em falar de pessoas sem teto entre estudantes, estudantes sem teto na Flórida. Aí ele pegou dados, o estado da Flórida tem uns bancos de dados gigantescos sobre esse assunto, um problema aqui na Flórida, ele conversou com espertos, com gente que sabe muito sobre esse assunto, e ele veio no meu escritório com vários mapas e vários gráficos estatísticos, e a minha reação foi de choque quando eu vi esses gráficos, alguns deles. Por exemplo, aqui podem ver que tem condados no estado da Flórida onde mais de 5 mil estudantes, esses são estudantes, mais de 5 mil estudantes são sem teto, são crianças que vão na escola, mas são crianças sem teto. E quando você vai aos percentuais, tem vários condados no que mais de 20% dos estudantes são sem teto. falam, meu Deus do céu, isso é uma crise humanitária gigantesca, 20%, uma enormidade, 5 mil estudantes, isso é gigantesco. E aí eu lhes falo, ó, o que acontece é que eu não te falei ainda o que o estado da Flórida quer dizer por sem teto. Você precisa entender muito bem a definição do que a gente está falando, porque provavelmente o que aconteceu é que quando eu falei a palavra sem teto, homens, na Flórida, a ideia que veio na cabeça para você é um morador da rua, alguém que mora na rua, que não tem teto, sem teto, não tem teto. Mas isso não é como o estado da Flórida define um sem teto. Para o estado da Flórida, uma pessoa sem teto é simplesmente uma pessoa que não tem um teto permanente. Então, se um estudante sempre tem um teto sob a cabeça, durante o ano inteiro, mas esse teto muda, pode ser que, sei lá, esse estudante parte de uma família pobre, essa família não consegue manter o mesmo teto o ano inteiro, tem que mudar de casa, de moradia, três vezes por um ano. Pode ser que essa pessoa já passe a ser, passe a formar parte do banco de dados de homens, de sem teto aqui na Flórida, simplesmente porque não tem um teto permanente. Então, qual é a mensagem desse assunto? Que é muito fácil para as pessoas não prestar atenção, para as pessoas, quando falam para o jornalista, design, não prestar atenção nas definições, e não só isso, não mostrar essas definições para os leitores, explicar muito bem para o leitor o que quer dizer esses números, não simplesmente falar pessoa sem teto na Flórida, mas colocar uma explicação falando, esta é a definição de sem teto que a gente está usando, e explicar muito bem qual é essa definição, porque a visualização não consiste só em visualizar, consiste também em explicar as coisas, isso é um assunto que eu vou falar um pouquinho mais tarde, a importância de colocar texto que explique essa visualização. Tem outro assunto também relacionado com entender os dados, a gente tem que se perguntar se entendem os dados, relacionado com a incerteza dos números, hoje que a gente está completamente rodeado de pesquisas eleitorais, etc., tem candidato 1, tem 48% do voto, está previsto que tenha 48% do voto, e candidato 2, está previsto que tenha 45% do voto, e aí o povo fala, candidato 1 está na frente do candidato 2, e não é verdade, por quê? Pela margem de erro, isto aconteceu no El País, o jornal mais importante da Espanha, faz alguns anos, eles publicaram uma história sobre a Cataluña, como vocês sabem, a Cataluña é uma região da Espanha, na que mais ou menos a metade da população quer que a Cataluña vire um país independente, a outra metade do país quer que a Cataluña continue sendo parte da Espanha, uma região da Espanha. Aí o país titulou quatro colunas, toda a parte frontal da página 1 do jornal, o não, a independência da Cataluña ganha por primeira vez ao sim a independência da Cataluña desde 2012, isso é baseado numa pesquisa que é feita pelo governo catalão cada ano, perguntam várias coisas para os cidadãos e depois uma dessas perguntas é você quer que a Cataluña vire um país independente? Aí o país fala que o não a essa pergunta é maior que o sim a essa pergunta. Dentro da história tinha um gráfico de pizza, que eu transformei num gráfico de barra para que fique um pouquinho mais claro. E como vocês podem ver, parece que sim, parece que é verdade que o não a independência que a barra sul 45,3% é um pouquinho maior que o sim a independência, que é o 44,5%. Mas isso é verdade? Não, não é. Por que não é verdade? Bom, porque a própria história do país no corpo da história fala a margem de erro da pesquisa são três pontos percentuais. O margem de erro é bastante considerável. E aí eles falam isto é um dado relevante considerando o pertinho que estão ou close que estão ou sim ou não que estão e isso é verdade. É tão importante e tão relevante que você não pode falar que uma está na frente da outra. Não pode, porque a probabilidade de que essa pequena diferença que você tem entre esses números seja só o produto de erro, perdão, de erro da amostra, amostral, é gigantesco, a probabilidade é gigantesca. Ou tudo o que você pode escrever e falar é que parece que o sim e o não estão empatados. São iguais. Então, o que a gente tem que se acostumar mais como jornalistas, eu acho, é quando a incerteza nos números é fundamental para entender uma história, mostrar essa incerteza. A gente tem vários jeitos de mostrar essa incerteza nos números. Por exemplo, fazer degradês, fazer que os gráficos não tenham os limites super claros, mas virar eles um pouco assim esvaziados, etc. Tem vários jeitos de representar a incerteza. Não, representação visual da incerteza poderia ser uma palestra sobre ela, então não vou entrar muito mais em profundidade nisso. Se vocês estão interessados em aprender mais como jornalista e designer podem mostrar a incerteza dos dados, no próprio slide deck, que depois vou compartilhar com vocês, o PDF tem um link, esse link que vocês têm aí embaixo, esse link leva a uma pasta de Dropbox pública que eu tenho, no que eu vou coletando leituras, papers acadêmicos, artigos, etc., sobre como interpretar a incerteza dos números e, mais importante, como visualizar e explicar essa incerteza nos números. Começando por um artigo que eu escrevi faz alguns anos para a União Europeia, como estatísticos, jornalistas e designers podem mostrar a incerteza em gráficos para o público, para o consumo público. uma espécie de introdução, uma discussão de quando eu acho que a incerteza é superimportante mostrar e quando não é tão importante mostrar. Depois, vários métodos, várias metodologias para representar essa incerteza. Isso é um problema muito grande no jornalismo, porque no jornalismo a tendência da gente é mostrar só os números, o numerinho, o número, o número. Sempre esquecendo que esses números não são os números, esses números são o ângulo de possíveis valores que a realidade pode adotar. Essa é a incerteza que a gente tem que mostrar. Esse tipo de apresentação passa para o leitor uma imagem de certeza que realmente não é assim, não existe esse nível de certeza. E isso me leva ao seguinte ponto, que é quanto visualizar, quanto detalhe a gente põe na visualização. Eu acho que o jornalista está acostumado demais a simplificar as coisas demais. é um problema muito grande do jornalismo. Em algum dos meus livros falam que, copiando uma frase que eu ouvi uma vez ouvido o Nigel Holmes, que é um cara que também fez infografia por muitos anos, o Nigel fala que o objetivo da visualização da infografia, qualquer tipo de representação gráfica, não é simplificar as coisas, é esclarecer as coisas. Essas são duas coisas diferentes, porque quando a gente se põe na ideia de que o objetivo de uma visualização é simplificar, a gente muitas vezes acaba simplificando em excesso. Mas a gente se coloca na ideia de que a gente tem que esclarecer, então, algumas vezes a gente vai reduzir a quantidade de informação que mostra, mas às vezes a gente vai aumentar a quantidade de informação que mostra simplesmente porque a história que a gente precisa explicar é complexa. Um exemplo que eu uso muitas vezes, se eu sei no último livro que eu publiquei, como aumenta nos gráficos, mostra este gráfico. Este gráfico não mente, este gráfico é verdade, está bem feito, fala a taxa de assassinato nos Estados Unidos, como vocês podem ver, esta taxa por 100 mil pessoas subiu nos anos 70, cai nos anos 90, mantém mais ou menos igual até o 2010, 12, 14, e depois de 2014 começa a aumentar de novo essa taxa de mortos. Essa linha continua crescendo, a gente continua estendendo ela até o presente, ela continua subindo. Agora, qual é o problema? O problema é que se você não entende muito bem qual é a realidade por trás deste gráfico, você vai interpretar este gráfico de jeito errado. Muita gente interpreta este gráfico falando os Estados Unidos estão virando um país mais perigoso, mais violento, isso não é verdade. O povo que trabalha com estatística relacionada com crime, com crime violento, fala que a maioria dos lugares dos Estados Unidos são bastante seguros, quase não tem assassinato. Se a gente conseguisse colocar nesse eixo vertical todos os bairros, as cidades, etc., como pequenos pontinhos, a maioria dos lugares dos Estados Unidos vão estar ao redor da taxa nacional ou por baixo da taxa nacional, a maioria delas. O que acontece? O que acontece é que tem alguns lugares nos Estados Unidos que nos últimos cinco, seis anos viraram tão violentos, tem tanta, tanta violência, que eles saem da tabela. Se a gente tentasse colocar eles nesse eixo vertical, eles sairiam pelo teto, não cabem no gráfico. É o que se chama na estatística outliers, ou valores extremos. Esses valores extremos muitas vezes podem distorcer esses promédios que a gente sempre mostra. O jornalista adora promédio. O promédio nacional é tal qual coisa, a taxa nacional é tal qual coisa, tal coisa. E os promédios são uma ferramenta muito importante porque elas resumem, simplificam um monte de dados. Mas quando uma distribuição é tão sesgada quanto isso, tem muitos casos aqui e depois tem uns casos aqui em cima, o promédio vai ser distorcido. Um exemplo engraçado que eu sempre falo é que a fala aqui dos Estados Unidos é uma piada, que se lá tem um bar, um barzinho, um boteco, que tem 20 pessoas e aí entra o Bill Gates, todo mundo vira milionário, milionário no promédio. Por quê? Porque o Bill Gates tem bilhões de dólares. Aí você tem o promédio, a média do salário ou da riqueza de todas as pessoas e como o Bill Gates é um caso extremo de um monte de dinheiro, todo mundo vira milionário. Isso é muito parecido. Então, às vezes, a gente, o que o jornalista faz é mostrar só isso. Ele fala vamos simplificar, vamos simplificar. Não vou mostrar muito detalhes para os leitores porque o leitor já não lê. Uma coisa que eu nunca entendi. O leitor já não lê. Lógico que o leitor é o que você precisa apresentar as coisas de um jeito que a gente possa entender. Então, apresentar só isso, você não está informando ao leitor. Você está desinformando ao leitor. Precisa apresentar isso e, pelo menos, como mínimo, explicar isso. Se não pode mostrar isso com pontinhos porque não tem os dados, a gente não tem os dados. A gente já tem isso. Mas, pelo menos, precisa explicar para o leitor quais são os pequenos problemas que os dados têm. ou seja, os pequenos detalhes que os dados têm para poder entender esses dados melhor. Este gráfico, Sucinho, é uma simplificação. Mas este gráfico, se a gente coloca a explicação, esclarece. Esclarece as coisas. Então, vamos pensar mais em esclarecer mais do que em simplificar. Depois tem a questão, pergunta número 4 de 5, acho que tem aqui nesta aula, como visualizar os dados. Então, se algum de vocês leu algum dos meus livros, vocês sabem que eu sou muito da escola que fala que a visualização é o que eu chamo uma arte funcional. Ela tem que estar, o jeito que você visualiza os dados, a escolha do tipo de gráfico que você vai usar para visualizar os dados, tem que estar relacionada com o propósito, com o objetivo desse gráfico. E a escolha do tipo de gráfico tem que estar baseada nisso. Faz algum tempo, a União Europeia criou um gráfico, que vocês podem ver na tela agora, que mostra um gráfico de pizza, como podem ver. Esses são todos os emigrantes que chegaram na Grécia no ano 2016. De quais países este povo veio. Aí vocês podem ver que mais ou menos essa metade vieram da Síria. Mais ou menos um quarto chegaram do Alganistão. Depois, percentuais muito menores desses emigrantes chegaram do Iraque, do Paquistão, etc. Os exames deste gráfico faz alguns anos me perguntaram você acha que este gráfico está bom ou está ruim? Eu falei, ó, gráfico de visualização, você nunca pode falar que está bom ou está ruim em abstrato. Você pode falar só que é melhor ou pior dependendo de que a escolha do gráfico esteja relacionada com o objetivo do gráfico. Eu falei, se o objetivo do gráfico, deste gráfico, é mostrar, deixando muito claro que metade destes imigrantes chegaram da Síria e a outra metade chegaram de outros países, este gráfico está bom. A única mudança que eu faria seria marcar mais essa mensagem, deixar essa mensagem muito mais clara, mudando as cores. Usaria uma cor para a Síria e depois uma única cor para todo o resto de países. Aí você marca muito bem essa diferença, metade, metade. Agora, vamos pensar, vamos pensar que o objetivo deste gráfico, quando você criou ele, não era mostrar metade e metade. Vamos supor que o objetivo do seu gráfico é comparar, poder comparar estes países, poder comparar o Iraque com o Alganistão, Alganistão com o Patistão, Patistão com a Síria. O gráfico de pizza não funciona para isso. A gente tem um monte de evidência empírica que fala que o gráfico de pizza não é bom para comparações, porque você precisa quase fechar um olho e usar os dedos para ver o tamanho desses segmentos dessa pizza e comparar uns com os outros. Então, se o objetivo fosse comparação, o gráfico de pizza não funciona. Seria muito melhor usar, por exemplo, um gráfico de barra ou alguma alternativa de gráfico de barra, porque as barras sim que permitiriam comparar estes países. E vamos pensar em outra situação, em outro cenário. Vamos supor que o objetivo do gráfico não é comparar, não é mostrar metade e metade. O objetivo do gráfico é mostrar onde estes países estão e se tem alguma relação entre a proximidade destes países à Grécia e o percentual de pessoas que chegam destes países à Grécia. Neste caso, você precisaria um mapa. Então, baseado nesse papo, você pode desenhar, baseado nos mesmos dados, três gráficos diferentes, mostrando exatamente os mesmos dados. Gráfico de pizza, gráfico de barra, mapa, poderia ter um monte de outros gráficos diferentes. Então, nenhum destes gráficos é bom ou ruim. Estes gráficos são melhores ou piores, dependendo do objetivo que você tem na cabeça. O gráfico de pizza funciona metade e metade, o gráfico de barra permite comparar muito bem os países uns com os outros e o mapa localiza estes países geograficamente. Este exemplo também é muito importante, eu acho, exemplos simples como este, são importantes também para explicar para as pessoas, sobretudo para as pessoas que estão começando no mundo da visualização, de sempre, de novo, ter ações, motivos para tomar decisões e nunca deixar que o computador, que seja computador que toma decisões por elas. Eu tenho observado, por exemplo, que se eu dou uma série de dados para pessoas que estão começando na visualização, por exemplo, dados que somam 100%, os números que somam 100% para um grupo de estudantes e falam, oh, faz um gráfico e não falam mais nada, sei que muitas dessas pessoas vão voltar para a aula com um gráfico de pizza e aí eu pergunto, por quê? Por que um gráfico de pizza? E aí a resposta geralmente é, ah, porque os números somam 100%. Bom, isso não é um bom motivo, não é uma razão, reason, para desenhar esse gráfico desse jeito. Qual é o objetivo funcional? Qual é o objetivo que você quer ajudar ao leitor? Quer comparar, quer mostrar, aí dependendo disso você vai mostrar os dados de um jeito ou de outro. E também sei que se dão uns números, um banco de dados que incluem uma variável geográfica, por exemplo, regiões, continentes, países, etc, etc. Sei que muitos estudantes vão voltar na aula com um mapa e aí perguntam por que você fez o mapa? E a resposta é, ah, porque o banco de dados tinha uma variável geográfica. Isso não é um bom motivo. Você precisa pensar na função desse gráfico, né? Ah, você pulou por aqui, não sei porquê. Deixa o segundo som. Quando eu venci, aqui está. Então, tem muitos recursos hoje em dia para ajudar na escolha dos gráficos. dois dos meus preferidos são o Visual Vocabulary, que é um pôster desenhado pelo Departamento de Gráficos do Financial Times, que organiza os tipos de visualizações mais comuns que estão disponíveis na maioria dos programas em relação às funções que eles ajudam a cumprir. O que você quer mostrar? Partes do todo, mudança ao longo do tempo, relação entre duas variáveis, aí você tem diferentes gráficos que podem cumprir esse objetivo. E depois tem também o Data Visualization Catalog, o catálogo da visualização de dados, que mostra um monte de informação sobre os tipos de gráficos, cada um desses ícones é um botão, você pode fazer clique e aparece um artigo que explica como usar cada um dos gráficos mais comuns nos programas de visualização. E depois, também, na hora de desenhar os gráficos, de tomar decisões sobre como desenhar os gráficos, é muito importante, como eu falei antes, também pensar nas palavras, no texto, ou nas palavras que você vai falar. no começo da pandemia, Brian Stelter, que é um dos apresentadores da CNN, aqui dos CNN dos Estados Unidos, ele mostrou o famoso gráfico este de Achatara Curva, no começo da pandemia, mas ele não simplesmente mostrou o gráfico e conversou, começou a falar de outra coisa, não, ele se colocou na frente do gráfico e explicou para o leitor, reforçou a mensagem desse gráfico, não explicou como ler ele, explicou as consequências, etc, etc. Isso é o equivalente de escrever um texto, escrever um título, escrever uma introdução, escrever uma explicação para um gráfico, isso que ele fez usando a voz dele, as palavras faladas dele. A gente chama visualização, as palavras que a gente coloca num gráfico, a gente chama isso da camada da anotação, de annotation layer. muitas vezes, designer de visualização pensa que a visualização consiste só em visualizar e aí esquece um bom titular, esquece uma boa introdução, esquece umas boas explicações. Designer, por algum motivo, muito designer não gosta de escrever. Bom, pois para ser bom designer de visualização, você precisa saber escrever, porque esta camada da anotação é tão importante numa visualização quanto a visualização, quanto o gráfico que você faz. Não sou o único que fala isso, tenho uma entrevista faz algum tempo com o John Bourne Murdoch, que é um dos jornalistas de dados, visualizadores de dados no Financial Times, e nessa entrevista o John fala que eles acham no Financial Times, no departamento de dados e gráficos, falam que eles acham que o trabalho mais importante deles não é a visualização, a visualização é super importante, logicamente, mas que o trabalho fundamental deles é essa camada da anotação que explica para o leitor esses dados. Você mostra os dados, mas você coloca pequenas notinhas ao redor do gráfico para enfatizar, por ênfase nas coisas que realmente importam, explicar as coisas, bom título, boa introdução e pequenas anotações, um ponto fundamental. Quais são os pontos fundamentais? O designer precisa pensar um pouco mais como escritor, como redator do próprio gráfico. Uma das coisas, já que estou falando para a audiência brasileira, que a mim me deixava mais louco quando trabalhava no Brasil, é que nas redações do Brasil, a pessoa que faz o design não é a pessoa que escreve o texto do gráfico. Eu sempre falo, isso é absurdo. A pessoa que faz o gráfico tem que ser pelo menos a pessoa que escreve a primeira versão do texto para você garantir que o texto e a imagem se falam, se conversam as umas com as outras. a camada da anotação é parte do design, é parte do design, tanto quanto mais importante do que o gráfico em si. Não esqueçam, isso é super, super importante. O FiveThirtyEight, que é uma das empresas jornalísticas daqui dos Estados Unidos, que foram acompanhando as eleições, eles até criaram uma personagem que vai conversando com o leitor e explicando para o leitor os gráficos que aparecem, as mensagens principais do gráfico, etc. E depois, por último, é o estilo. Que estilo a gente usa para fazer a visualização? Isso também está relacionado com o motivo ou com os objetivos do gráfico. O meu próprio estilo de visualização é um estilo meio que minimalista. Estes não são gráficos que eu desenhei, são gráficos do New York Times da pandemia, mas é muito parecido ao estilo que eu uso. Muito, muito parecido ao que eu uso. Um estilo super minimalista, usando gráficos tradicionais, gráficos de linha, de barra, etc. É o estilo que eu gosto, um estilo que eu uso 99% do tempo. Mas na visualização também tem espaço para outro tipo de visualizações. Visualizações que são um pouco mais pessoais, um pouco mais customizadas, um pouco mais únicas. Na Espanha, tem o trabalho, por exemplo, do Jaime Serra. O Jaime Serra foi durante muitos anos o diretor de gráfico de La Vanguardia, que é um jornal lá da Barcelona. O Jaime é um cara com um monte de experiência, completamente capaz de criar gráficos tradicionais quanto eu. Mas ele também tem uma carreira paralela como artista gráfico, como artista visual. Ele usa dados para criar obras de arte. Então, faz um tempo, ele resolveu que queria visualizar quanto café ele bebe ao longo, durante todo um ano. se eu tivesse que fazer isso, o jeito que eu faria seria todo dia quando eu pego meu café, eu desenharia aqui uma escala e cada vez que eu coloco café, mediria quanto café eu estou bebendo. Aí eu escreveria esse número em uma tabela de Excel e ao final do ano eu conseguiria fazer um gráfico de linha de quanto café eu estou bebendo a cada dia. Para ver se tem variações, etc. Mas o Jaime resolveu fazer isso de um jeito um pouco mais criativo, um pouco mais interessante. Aí o que ele fez foi, pegou 12 folhas de papel, uma folha a cada mês, folhas de papel muito grandes e dobrou essas folhas de papel para subdividir elas em quadrantes, em quadradinhos, como se fosse a folha de um calendário. Aí todo dia quando ele ia beber café, ele colocava o café na xícara e aí o que fazia era tentar movimentar a xícara um pouquinho para que um pouquinho de café caísse pelos lados da xícara e acumulasse na parte de baixo da xícara. Aí ele colocava a xícara no quadrado da folha que correspondia a esse dia e aí o que aconteceu no final do ano é que ele teve uma visualização física de consumo de café baseada nas manchas de café deixadas nessas folhas cada uma delas correspondendo a um mês. Então, também tem no mundo da visualização um espaço para esse tipo de visualizações. Por quê? Porque o objetivo da visualização não é sempre a análise de dados. Se o objetivo fosse analisar com muita precisão o consumo de café durante um ano este gráfico não é tão bom mas seria melhor usar um gráfico de linha porque aí você vê muita precisão qual é a variação diária. Mas o objetivo deste gráfico não é tanto a precisão. O objetivo deste gráfico é capturar a sua imaginação e capturar a sua atenção dar um sorriso por exemplo porque parece um meio de brincadeira mas é super legal super artístico e você é levado para ler a história. E este tipo de visualização também tem espaço no mundo do jornalismo. Vamos supor por exemplo que você está fazendo uma história gigantesca sobre consumo de café padrões de consumo de café no país e você pega uma pesquisa consumo de café por pessoa e aí você subdivide os dados por sexo por raça por nível educativo por idade etc. O que você coloca no corpo da história jornalística coloca este tipo de gráfico quanto o café se consume aqui e lá consumo gráfico de linha gráfico de barra para comparar os diferentes grupos de idade tudo isso vai no corpo da história Agora o que você coloca no começo da história para que o leitor fique que é isso que é interessante deixa ver o que você coloca na cabeça no começo da história você pode colocar um gráfico como este porque este gráfico funciona tanto como uma visualização quanto como uma ilustração que captura a imaginação do leitor leva o leitor interesse ao leitor para ler a história depois que pode ser contada com gráficos mais tradicionais que se chama às vezes nos Estados Unidos mitampoteiros gráficos mitampoteiros carne com batata no Brasil seria gráfico arroz com feijão gráfico arroz com feijão é isto e gráfico mais especial seria este tipo de gráfico e depois a visualização este último ponto que vou fazer hoje também pode ajudar o leitor a ver os dados desde uma perspectiva diferente vamos pensar na pandemia a pandemia foi tratada por toda a mídia todos os meios de comunicação usando gráficos tradicionais gráfico de linha gráfico de barra número de casos comparando países mapas etc mas o último projeto que eu fiz a direção de arte tenta mostrar os dados da pandemia de um jeito um pouquinho diferente possivelmente alguns de vocês viram este projeto já publicado pela agência Lupa é um projeto muito importante lembrar eu não desenhei este projeto eu só fiz a direção de arte não tive nenhum tipo de responsabilidade no design ou na programação os autores de projeto estão dentro do próprio projeto estão Rodrigo Menegatti jornalista dado saído do Brasil Vinícius Sueiro estão todos aqui embaixo os autores com a equipe que estão Rodrigo Menegatti que é o Maranhão que foi o desenvolvedor e Vinícius Sueiro que é o design e desenvolvimento então como funciona este projeto você coloca aqui um endereço coloco aqui por exemplo vou colocar um endereço no Brasil quando eu morava lá Nossa Senhora Saúde São Paulo vou colocar o número já não lembro qual é o número de onde eu morava São Paulo cursinho aqui está Nossa Senhora na cursinho então ele fala vamos supor você está aí onde você mora e vamos mostrar a primeira morte de coronavírus no Brasil foi uma pessoa que morava em São Paulo vamos supor que essa pessoa é o seu vizinho o cara que você vê todo dia quando você vai pegar o pão na padaria o senhor que tinha você para o lado vamos supor que simular que essa foi a primeira morte no Brasil uma semana depois 46 pessoas já tinham morto no Brasil e esta quantidade de pessoas ao seu redor se todas estas mortes tivessem acontecido ao seu redor fossem seus vizinhos este é o tamanho do círculo ao seu redor 233 dias depois agora já quase 160 60 mil pessoas já tem morto em todo o país e isto é quão grande seria o círculo ao seu redor se todas essas mortes tivessem acontecido ao redor de onde você mora bom a resposta para este bom depois continuo com outros passos aqui vocês podem ver a resposta deste projeto para este projeto que foi publicado também nos Estados Unidos pelo Washington Post faz pouco a resposta quase um ano foi de choque a gente ficava parado falando Deus do céu eu nunca imaginei que isto era tanta gente não imaginei que nos Estados Unidos são quase 240 mil pessoas 240 mil mortos e a resposta do que você lê nas redes sociais para este projeto eu nunca imaginei que este número é tão gigantesco só quando eu vejo ele relacionado comigo ao meu redor eu entendo a enormidade desta catástrofe desta catástrofe que ainda estamos sofrendo a gente resolveu fazer este projeto deste jeito primeiro porque toda a mídia já tinha mostrado os dados de jeito tradicional gráfico de linha gráfico de mapa gráfico de barra etc etc eu queria tomar uma perspectiva um pouco diferente e é um projeto que eu acho que ajuda a lutar contra um fenômeno mental que todos nós sofremos em inglês se chama Quantitative Numbers não sei qual seria a tradução no Brasil mas o Quantitative Numbing quer dizer basicamente que as pessoas temos uma enorme dificuldade para entender o tamanho das coisas muito grandes de números muito grandes a gente consegue entender um, cem e mil até mil a gente consegue fazer uma imagem de quanto que é isso mas quando a gente já começa a ir para um milhão um bilhão um trilhão a gente não entende a diferença para a maioria das pessoas um trilhão e um bilhão são a mesma coisa quando uma coisa é muito mais grande do que a outra isso é o Quantitative mas quando a gente transforma os números e coloca esses números numa escala mais pessoal relacionando esses números com uma realidade que rodeia o auditor por algum motivo na nossa cabeça esses números se convertem em mais compreensíveis e isso foi o resultado deste projeto e isso me leva ao último ponto que o objetivo de criar visualização não é a visualização eu realmente me chamo mesmo de visualizador de infografista mas o meu objetivo não é criar visualização o meu objetivo é explicar coisas e se para explicar coisas eu uso palavras ou uso texto ou uso voz ou uso vídeo ou uso visualização para mim não importa tanto porque o objetivo fundamental o objetivo último das pessoas como nós jornalistas não é usar um tipo de ferramenta específica é usar esse tipo de ferramenta com o objetivo de ajudar a gente entender entender o mundo que rodeia elas para tomar melhores decisões no futuro bom, isso é tudo que tenho preparado para hoje como falei vou exportar isso como um PDF enquanto recebo perguntas e agora temos bastante tempo para perguntas vou colocar aqui o link a gente estava conversando aqui no chat enquanto isso o Thiago Maranhão também está aqui no canal compartilhamos aqui o link do epicentro está com áudio baixo para vocês um pouquinho sim melhorou agora? melhorou está bem gente isso podem colocar mais perguntas aqui a gente vai pode fazer uma primeira rodada eu comentei que compartilhamos aqui alguns links no chat do projeto do epicentro datavis catalog algumas referências aí que o Alberto mencionou vamos compilar tudo também depois no site para facilitar uma pergunta da Júlia imagino que vai ficar resolvida com essa disponibilização do slide mas ela falou pediu para ver qual era o nome do livro que foi mencionado sobre a Golden Age lá no início não tem livro sobre isso são autores mas se você quer ler sobre a história da visualização vai sair um livro novo do Michael Friendly este ano Michael Friendly sobre a história da visualização ainda não saiu vai sair este ano próximo ano perdão próximo ano no começo do próximo ano mas vocês podem ler por exemplo o livro da Isabel Meirelles o livro dela brasileira como vocês sabem Isabel Meirelles o livro dela é Design for Information acho que o título estou escrevendo o título o livro dela é fantástico tem uma questão que foi do Marcelo Lopes acho que tem um pouco a ver com o que você estava comentando no final da importância do storytelling na visualização de dados contar uma história aí se me permite eu queria adicionar também uma pergunta que talvez conecte com a dele qual seria esse papel da emoção e do afeto na visualização de dados minha pergunta é você nos diz que é preciso ter razões para construir uma visualização mas toda razão é racional qual o papel da emoção nesse campo a emoção forma parte da razão um dos problemas que temos muitas vezes é tentar separar a emoção de razão a emoção e a razão vão juntas umas com as outras uma com a outra eu acho que a emoção tem um papel muito importante no jornalismo sempre lembrando de todo jeito que o objetivo é sempre informar só que para cá de novo para pegar a atenção do leitor muitas vezes você precisa começar por exemplo com uma história pessoal que descreva o que está acontecendo para que o leitor conecte com essa com essa história uma estratégia de design por exemplo muito de histórias baseadas em dados comum e efetiva também e começar não com todos os números não com todos os dados mas começar com uma história pessoal que seja representativa desses dados você conta essa história muito brevemente muito brevemente e daí você passa a mostrar os dados porque o leitor já conecta pessoalmente já entendo tem outros outros jeitos por exemplo como no caso do epicentro colocar o leitor dentro dos dados tem muitos outros exemplos por exemplo uma aplicação que mostra para você a curva da riqueza da densidade da riqueza quantas pessoas são pobres quantas pessoas são ricas mas em vez de apresentar esses dados para você no começo primeiro pergunta quanto dinheiro você tem qual é a sua riqueza você fala eu tenho 100 mil reais entre entre o valor da minha casa o valor e tal tens o mil reais e aí ele ele desenha a curva de riqueza das famílias quantas famílias são pobres quantas famílias são ricas coloca uma linha e fala você está aqui você está aqui quando você coloca esse elemento de você está aqui você conecta imediatamente com o leitor eu chamo isso da camada do eu aonde que eu estou nesses dados como eu me comparo com o resto da gente quando você coloca esse elemento no gráfico o gráfico vira muito mais interessante para a maioria dos leitores legal eu compartilhei aqui no chat um trabalho do Nexo que eu acho que é um clássico desse exemplo que você comentou da camada do eu aqui no Brasil pelo menos o Nexo é bem legal eu acho que se você quiser completar eu acho que a questão do storytelling está meio presente em todo momento mas a gente vai retomando isso ao longo do processo tem uma pergunta da Marjorie que é um pouco de indicações de referência ela citou o 538 dos Estados Unidos como ser muito conceituado por trabalhar com dados e visualização de política e o que você recomenda de sites iniciativas no Brasil mas também no resto do mundo que você acompanha que você acha que são boas referências para o pessoal ficar ligado no Brasil eu estou um pouco desconectado da realidade de lá mas o Nexo Jornal é uma referência excelente Informaçônia poderia ser outra também que eu poderia recomendar Informaçônia e depois os grandes jornais estava em São Paulo foi em São Paulo acho que eu tenho visto visualizações acidentemente delas e são bem interessantes seriam as principais na Espanha na Espanha o país melhorou muito nos últimos dois anos porque eles deram uma mudança enorme no departamento de infografia contrataram gente com habilidades de programação desenvolvimento e tal e eles estão fazendo um trabalho extraordinário um trabalho super super bom por sinal falando das histórias mais vistas da mídia que falei antes do Washington Post e do New York Times poderia ter incluído o país a história mais vista na história do El País Online é um infográfico sobre a pandemia também a história mais vista na história do El País Online isso é gigantesco estão fazendo um trabalho super super bom aqui nos Estados Unidos os de sempre o New York Times o Washington Post o Wall Street Journal ProPublica também ProPublica é outro lugar que faz muito boa visualização muito boa e esses são os principais que eu falaria dos países que eu tenho mais conhecimento tá ótimo tem uma uma questão aqui da Silvana sobre visualização talvez entrei um pouco nessa questão das referências se você tem conhecimento nesse campo como você avalia você conhece iniciativas de visualização em formato de vídeo ela mandou um link do Expresso em Portugal eu coloquei no chat mas fica difícil para a gente ver aqui agora mas se você puder comentar sobre o campo de visualização de dados para vídeo telejornalismo por exemplo tem tem muitas possibilidades por sinal é uma área que eu acho que ainda tem que crescer muitíssimo eu ontem por exemplo que estava acompanhando as eleições estava acompanhando a CNN os gráficos da CNN na TV são muito ruins muito 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 piores paradoxicamente muito piores dos que aparecem no próprio site da CNN gráficos que aparecem na CNN estão muito bons mas os que aparecem na TV eram muito muito ruins então tem um monte de possibilidades aí eu não tenho muito conhecimento de vídeo mas tenho visto experiências super interessantes de trabalho que tentam usar narrativas mais multimídia e eu acho super legal isso é uma das áreas que eu acho que tem possibilidades maiores tentar combinar a linguagem da visualização de dados com uma linguagem mais narrativa baseada no uso de voz para transmitir a informação eu gosto muito ouvir que alguém falou aí no chat do documentário da BBC The Joy of Stats Joy of Stats da BBC este documentário foi feito por um cara que se chama Hans Rosling que tem um site que se chama Gapminder eu recomendo as pessoas ver este site e as palestras dele ele tem vídeos mostrando gráficos estatísticos e tal e explicando os dados de um jeito super engraçado super divertido e tal e é muito legal muito muito legal eu gostaria de ver mais apresentadores de TV fazendo isso mostrando gráficos e explicando esses gráficos de um jeito que não resulte tão chato para o editor muitas vezes os dados são apresentados assim sem mais explicação são coisas frias difíceis de entender mas quando você coloca uma pessoa na frente desses gráficos eles pegam uma vida diferente viram muito mais interessantes e esse é o poder desse vídeo sim estou vendo aí o Igor falando que o Hans Roslin tem um livro recente que se chama Factfulness ele escreveu quando ele estava morrendo ele estava morrendo de câncer e ele estava quase escrevendo o livro foi acabado pelo filho dele depois dele de morrer um livro super legal eu recomendo também não sei se foi traduzido para português eu queria te fazer uma pergunta que na verdade é minha seria se você pudesse comentar um pouco e aí talvez convidando aí se for possível esse artigo que você falou que foi o mais visto do El País que você trabalhou da pandemia se você puder usar isso como exemplo talvez mas o que eu queria pedir para você falar é sobre seu processo de criação tem gente que começa direto explorando os dados gerando gráficos tem gente que vai para o papel primeiro como que é isso para você como que funciona e como que foi nesse caso da história mais lida do El País não foi o País foi o Agência Lupa e depois o Washington Post e lembra que o projeto não é meu eu só fiz uma direção de arte mas o projeto realmente é do Thiago do Rodrigo e do Vinícius então eu não tive tanta responsabilidade na hora de fazer o design desse projeto mas foi mais isso direção de arte cada design é diferente eu gosto de começar com duas coisas eu gosto de começar com a exploração dos dados tentar entender os dados mas na hora de fazer protótipo de como a visualização pode ser feita eu faço desenho a mão faço desenho com lápis por sinal enquanto a gente ainda está conversando eu estou fazendo desenho eu sempre estou fazendo alguns esboços rápidos sempre que estou em reuniões porque me ajudam a prestar mais atenção nas reuniões e visualização é a mesma coisa quando eu estou conversando de uma visualização pensando como é uma visualização eu estou sempre desenhando o tipo de gráfico que eu possivelmente vou querer usar e depois isso logicamente é transformado em algo feito computacionalmente agora cada designer é diferente eu tenho trabalhado por exemplo com o Moritz Stefano que a gente fez muitos projetos juntos Moritz Stefano procuram ele no Google um cara super interessante ou também a Nadie Bremer também trabalho muito com ela Nadie Bremer são dois visualizadores extraordinários e esses dois e esses não desenham a mão isso que fazem é fazer os esboços computacionalmente eles programam os esboços que eu acho uma coisa super maluca eu não entendo como pode usar código para fazer os rafes dos gráficos mas eles conseguem fazer e ficam super legais mas para isso você precisa ser um programador super avançado eu não sou eu sou meio como um dinossauro nessas coisas então eu continuo fazendo muito desenho a mão e aí na maioria dos projetos que eu faço ultimamente eu algumas vezes eu faço design mesmo mas o que acontece mais habitualmente o que eu faço é mais a direção de arte e a estruturação da história e os rafes de como os gráficos vão ser não faço a produção do produto do produto final porque a visualização hoje em dia muitas vezes é um produto de colaboração e quando você fala de visualização não estamos falando de um único trabalho são muitas coisas exploração dos dados design experiência do usuário design visual escolha dos tipos de gráficos estruturação narrativa uso de mapas todas são áreas de especialização é muito difícil ser um especialista em todas essas áreas então todo mundo que eu acho que trabalha em visualização tem que ter um conhecimento básico de todas essas áreas suficiente para criar gráficos só sim mas é impossível ser especialista em todas essas áreas então os projetos nos que eu estou envolvido quase sempre são o produto da colaboração de várias pessoas que tem especializações diferentes isso vem muito claramente no projeto do epicentro da gente que trabalhou um é um pouco mais jornalista o Rodrigo mas também sabe código vai ser mais jornalista o Vinícius é mais designer experiência do usuário etc mas também sabe código o Tiago código 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 mas também sabe de jornalismo então tem um conhecimento básico de todas as áreas mas cada um existe uma especialização são muito bons em uma coisa específica e esse é o jeito de estruturar uma equipe de visualização de dados hoje em dia sobre esse ponto queria só fazer um adendo de perguntas nesse texto que a gente compartilhou aqui no chat sobre os bastidores do epicentro comentado sobre que foi feito de uma forma ali uma espécie de teste com usuários o quão isso é comum nas redações muito pouco comum teria que ser muito mais comum e isso qual o caminho aí para já tem uma uma aplicação sistemática de testes para melhoria de visualizações de dados nas redações ou se não o que como que não tem algo não tem algo sistemático o que acontece na maioria das redações como máximo é que as pessoas que fazem visualização ensinam a visualização a algumas outras pessoas para ver se as pessoas entendem bem mas é muito rápido mas não tem um teste sistemático das visualizações isso não é comum nas redações deveria ser um pouquinho mais comum tem alguma referência assim no texto eu quero fazer um teste eu tenho uma visualização eu quero conduzir um teste com usuários com leitores para saber como isso está sendo recebido qualquer manual de teste de experiência de usuário eu não posso recomendar nenhum em particular mas qualquer manual de análise de experiência de usuário vai ajudar ajuda bastante de como organizar um teste como fazer um focus groups como fazer uma pesquisa manual de pesquisa em experiência de usuário então aqui pegar duas perguntas uma da Patrícia e uma do Paulo que fala um pouco de aplicações de visualizações de dados em campos distintos a Patrícia é com interesse mais institucional de visualização de dados para a produção de relatórios anuais prestação de contas de transferências financeiras dashboards ela está atrás de referências e coisas interessantes nesse sentido e o Paulo interessado mais um pouco na visualização de dados para o ativismo para a defesa de causas específicas o que você quer comentar sobre esses dois campos não vou comentar muito o que eu vou fazer e mandar para vocês exemplos vou por aqui um link aqui no chat exemplos de visualização institucional aqui eu tenho uma outra dessas pastas públicas de Dropbox que eu tenho aí eu vou colocando exemplos super legais de reportes anuais sobre de várias diferentes por exemplo sobre desigualdade econômica tem dois reportes de biodiversidade na Colômbia um reporte da Unicef e outro do Banco Mundial e todos eles são exemplos muito bons eu acho de começar visualização dentro de um reporte podem tomar esses como exemplos eu acredito muito na aprendizagem através de copiar copiar não no sentido de plagiar logicamente mas é tomar inspiração do trabalho de outras pessoas então eu começaria por aí tá certo muito obrigado e a outra era sobre o campo do ativismo mesma coisa eu acho que é a mesma coisa esses exemplos podem ajudar bastante também tá ótimo tem uma questão do Eduardo que é como criar visualizações de dados para que cegos possam visualizá-las para que cegos aí tem que ver outras tem que ver não visualização logicamente tem que transformar os dados em outros canais de comunicação talvez sonificar os dados ou fisicalizar os dados tem uma ferramenta de graça que eu ajudei a desenvolver faz um tempo que se chama Tuton vou colocar aí Tuton é uma ferramenta para sonificar dados que funciona no browser sonificar é uma ferramenta de graça completamente de código aberto podem mesmo abaixar o código da ferramenta gratuitamente do GitHub e é uma ferramenta na que você coloca os dados e o que a ferramenta faz é transformar os dados em sons tem algumas ferramentas de visualização como Jump Jump é uma ferramenta de analítica de visualização analítica que tem algumas capacidades já de sonificação então sonificação pode ser uma resposta e depois fisicalização basicamente é a transformação de dados em objetos físicos em vez de criar um gráfico de barra que aparece na tela você imprime esse gráfico em três dimensões e aí o povo consegue tocar encostar as mãos no gráfico e perceber as variações eu não tenho muita experiência em todas estas áreas mas de novo eu acho que igual que a visualização de dados em vídeo é outra das áreas eu acho que tem um enorme potencial de crescimento tem outra história também com fazer os gráficos mais acessíveis para leitores que não podem ver que é sempre que for possível no seu gráfico online colocar texto alternativo escrever um párrafo que descreva o conteúdo do gráfico porque um computador não vai poder ler o gráfico para ser leitor cego mas o texto sim vai poder ser lido pela máquina então sempre que for possível incluir uma descrição dos pontos principais desse gráfico desse gráfico legal algumas pessoas estão comentando aqui alguns exemplos de sonificação o Nexo no podcast durma com essa a Bárbara comentou também de fisicalização de dados no Museu da Manhã sim tem bastante experiência e tem que ter mais tem que ter muita experimentação com isso e é interessante essa interseção principalmente nesse campo entre a arte entre os artistas um pouco explorando essas fronteiras da representação dos dados e abrindo um pouco o campo como eu já falo eu não tenho muita experiência nessas áreas mas tenho muito interesse em ver novidades em todas essas áreas bacana o Júri por sinal o Júri no chat está falando tipo o out nas imagens é isso que estou falando uma descrição para que o computador consiga ler esse texto para mim parece leitor cego isso é um parâmetro ali do código HTML da TEC é isso mesmo tem na maioria dos CMS gerenciadores de conteúdo da sua redação tentar incluir sempre na hora de inserir a imagem lembra de colocar vai ter provavelmente uma descrição ali no seu publicador não sempre vai conseguir fazer mas a maior quantia de vezes que você consiga fazer faz beleza tem uma da Adriana que é sobre ferramentas qual é as melhores ferramentas para trabalhar com visualização em universidades ela comenta que muitos são pagos depende do tipo de ensino que você está fazendo qual seria o ensino dependendo do tipo de pessoa do tipo de visualizador tem algumas ferramentas mais recomendáveis ou menos recomendáveis para a gente pensar a Adriana pode comentar ali no chat mas o que você recomendaria no campo da comunicação um jornalismo aí a resposta é longa para a pessoa que não sabe código que não sabe programar o melhor é começar com ferramentas que permitam criar visualização de jeito rápido e simples tem duas ferramentas chamadas uma é Data Wrapper estou colocando aqui Data Wrapper e a outra chamada de Flourish essas duas ferramentas são muito boas tem outra também chamada Row Graphs acabou de sair a última versão desta ferramenta essas três ferramentas são muito boas eu trabalho muito ainda com Adobe Illustrator eu acho que qualquer pessoa que queira fazer jornalismo de dados ou visualização para jornalismo tem que aprender um pouco de Illustrator porque Illustrator quer ajudar você dar forma final a esses gráficos em combinação com outras muitas ferramentas tem algumas outras mas estas seriam as principais eu acho para fazer mapas é bom o Quantum GIS QGIS é uma ferramenta boa para mapas agora vai chegar um momento no que você vai querer ter um controle total sobre a visualização mudar cada parâmetro dessa visualização e as ferramentas o que acontece é que elas restringem as suas possibilidades eu continuo usando muitíssimo as ferramentas porque como falei antes o meu trabalho em geral é bastante simples criar mapas gráficos estatísticos de barras de linhas etc todas estas ferramentas são as que geralmente eu uso agora quando você precisa de controle absoluto precisa usar código então aí tem várias possibilidades a ferramenta o código ferramenta de código de imagem de programação principal agora para criar visualizações na internet é o javascript combinado principalmente com uma javascript combinado com uma biblioteca chama d3 d3gs tem muitas outras mas está uma das mais populares e depois uma uma linguagem de programação que eu gosto e essa eu javascript d3 não uso eu sempre sempre que tenho que fazer visualização interativa sempre acabo colaborando com desenvolvedor porque eu não faço javascript mas sim que eu uso a linguagem da programação R a letra R o R é uma linguagem criada por estatísticos para análise estatística e tem um livro muito bom chama R for Data Science que está de graça na internet você acha ele na internet que ensina a linguagem R para você um bom jeito de começar nesta área linguagem super boa para visualização para análise de dados e completamente de graça completamente de graça e open source e código aberto também bom isso já responde a pergunta da Julia também sobre linguagens para jornalistas que querem começar a programar em visualização e a gente tem uma do Igor que é o seguinte a estatística é uma disciplina complexa e suas limitações podem não ser compreendidas pelas pessoas levando ao descrédito exemplo quando expectativas eleitorais erram as previsões e as pessoas passam a duvidar delas mais e mais visualização de dados pode ajudar a evitar esse descrédito? não sei faço nem ideia só olha o que está acontecendo com as eleições americanas todas as pesquisas deram provar uma vantagem gigantesca no voto geral e uma vantagem razoável em cada um dos estados estamos vendo uma vantagem realmente muito mais pequena sistematicamente pequena isso na minha opinião provisional está mostrando um erro sistemático no jeito em que as pesquisas estão sendo feitas eu não tenho experiência nessas outras áreas mas é a intuição que eu tenho agora isso quer dizer que eu vou desconfiar das pesquisas não simplesmente eu pego as pesquisas como que são temporárias tem uma incerteza muito grande etc etc mas tem um problema tem um problema agora para o leitor geral o leitor sim que reage como você está descrevendo este povo não sabe nada não vou confiar na pesquisa estou mentira tal qual e eu acho uma relação super lógica ao que está acontecendo a gente precisa explicar muito melhor como as pesquisas são feitas e realmente as grandes incertezas que elas têm e a gente tem que ter uma conversa sobre se publicar pesquisa no primeiro lugar e como publicar essas pesquisas não sei eu não tenho a resposta para tudo isso mas é uma conversa que a gente precisa ter em muitos países porque é um problema geral em todo lugar a visualização pode ajudar pode se você usar ela para explicar essas incertezas por meio de uma explicação passo a passo de como é uma pesquisa como você pega uma amostra o que é o erro mostral tal qual isso tudo pode ser explicado visualmente de um jeito que o leitor médio possa entender e talvez a gente precise fazer isso mais e mais a cada dia para isso como de trabalho educativo como cidadão isso eu queria aprofundar um pouco se possível nesse seu último comentário que me parece que existe uma certa dificuldade do jornalismo em primeiro lidar aceitar a incerteza ou talvez mesmo compreender a incerteza e assim como a gente pensa saídas para isso porque se os jornalistas não conseguem primeiro compreender as incertezas eles não vão conseguir comunicar vai passar olha os artigos que eu coloquei nessa pasta de dropbox que eu coloquei aí porque nos slides porque aí tem vários papers acadêmicos de gente que está mostrando diferentes jeitos de apresentar a incerteza a probabilidade etc tem diferentes jeitos não tenho ainda conclusões do que funciona realmente 100% do tempo mas sim que tem algumas ideias que eu acho que precisam ser aplicadas começam a ser aplicadas um pouco mais sistematicamente sim a Patrícia comentou também que estava interessada em aprofundar essa questão o paralelo que eu fiquei pensando aqui enquanto a gente estava conversando era um pouco o conceito já foi até citado em alguns outros workshops aqui no Coda na abertura média móvel hoje em dia é falado no Jornal Nacional mas nunca explicado o que é já foi explicado todos os dias mas meu ponto é assim virou um conceito absorvido o noticiário teve esse trabalho de educação muito bom muito bom eu não sei não acompanho tanta televisão não sei se a cada dia eles estão reexplicando mas o que eu já sei é que se fala média móvel bem muito bom isso que eu ainda pensava assim e aí o que eu fico pensando é como claro que a gente chegou nessa situação da pior forma possível da pior forma possível de uma pandemia horrível mas ainda que se você pensa quer dizer eu falei da primeira era douro da visualização de dados primeira hora da visualização de dados esteve muito relacionada com pandemias também o trabalho do doutor Jon Snow por exemplo foram visualizações relacionadas com o cólera com a doença com o cólera ao trabalho da Florence Nightingale vou colocar os nomes deles aqui Jon Snow tem o mesmo nome do que o personagem do jogo da Guerra dos Tronos mas é um doutor depois tem a Florence Nightingale que ela fez muito trabalho sobre as mortes que aconteciam nas guerras no século XIX relacionadas com infecções de feridas não pelas feridas mas a quantidade de gente que morria pelas infecções então sempre teve uma relação muito grande entre o desenvolvimento da visualização e o desenvolvimento da saúde pública e da medicina também tem um livro por sinal que fala disso se estiverem interessados chama Maps of Disease de Tom Koch Maps of Disease ele tem outro livro deixa eu procurar aqui porque ele publicou faz um outro mais Tom Koch não é Map of Disease é Cartographies of Disease este é um livro excelente Cartographies of Disease e ele tem vários mais tem outro que se chama Disease Maps mas eu gosto este um pouquinho menos eu começaria com Maps of Disease e ele faz essa crônica do desenvolvimento paralelo da estatística da epidemiologia e da visualização então eu não estou tão surpreso que as histórias mais populares mais vistas nos jornais estão relacionadas com a pandemia já aconteceu no passado simplesmente estamos repetindo padrões que aconteceram já faz mais um século nesse sentido voltando para o tema da pesquisa de trabalhar com certeza falando um pouquinho mais especificamente do caso das pesquisas eleitorais que bem estamos aqui num dia especial você que está nos Estados Unidos sobre isso e o Brasil também vai entrar já já num horizonte de eleições estamos comunicando muito pesquisa tem algum exemplo de trabalho que você acha que resolveu bem esse desafio que é comunicar as incertezas envolvidas nas pesquisas trabalhos estadísticos eu acho eu acho que em geral o trabalho nessa última eleição foi bom de visualização o trabalho de visualização em geral nessa eleição última eleição americana foi bom teve muita explicação sobre as incertezas muita explicação falando por o povo o cara pode ganhar não acha que uma probabilidade do 20% é 0% é 20% é uma probabilidade muito grande tem um monte de explicação disso precisamente relacionado com a aconteceu em 2016 quando teve muita gente que ficou surpresa de que o Trump ganhasse quando ele tinha 33% de probabilidades 33% de probabilidades é muito alto é como se você joga um dado e tira um e dois é muito provável que isso vai acontecer então teve muita explicação nessas eleições sobre conceitos básicos de estatística como margem de E ou intervalo de confiança todo esse tipo de histórias que são super importantes para o leitor entender mas a gente precisa fazer mais precisa explicar mais e mais e mais e mais eu acho que teve muito progrediu muito a situação melhorou a situação mas precisamos continuar trabalhando necessário tá ótimo bom pessoal como que vocês tem acho que três minutinhos aqui alguns minutinhos que a gente pode fazer uma como que haver o rascunho estou também andando aqui mas ó às vezes eu transformo estes rascunhos que eu faço eu chamo isto de os meus desenhos de reuniões de zooms porque eu tenho um monte destes desenhos que faço reuniões de zooms é um soldado vicigodo da Espanha do século set armas e vestimenta tudo exatamente como era historicamente uma das minhas paixões assim dos meus hobbies é ler sobre a história antiga e eu tenho lido um monte de história social cultural militar etc de guerras da época eu tenho feito muita pesquisa como a Mateo e aí eu sempre estou desenhando coisas muito legal o pessoal adorou a gente conhecendo os cadernos da quarentena eu tenho mais de 100 desenhos de fazer o que é muito engraçado o interessante e isto é uma última coisa como é que o povo fala você não se distrai quando está desenhando e conversando com uma pessoa e é todo o contrário é como que o desenho ajuda você se focar mais ainda na conversa por algum motivo não sei por que que é um fenômeno psicológico bem interessante sim sim tem uma vamos tem uma pergunta aqui da Isabel aí eu acho que a gente pode ir encerrando depois que ela pergunta o seguinte a visualização de dados pode ser também uma forma de organizar uma grande quantidade de dados para então colocar as perguntas e buscar uma visualização do resultado acho que ela está falando um pouco de da exploração visualização exploratória sim tem bastante coisa sobre isso tem toda uma área de da estatística que chama exploratory data analysis que é basicamente usar visualização não para comunicar mas para achar coisas nos dados tem o livro clássico desta área é o livro do John Tuck que tem esse mesmo título explorador de análises John Tuck é o autor mas é um livro antigo dos anos 70 eu tenho ele eu li ele é um livro super legal mas já está foi nos anos 70 faz muito tempo já mas tem livros mais modernos que explicam esta aproximação a exploração de dados o livro que falei antes de R for Data Science é a repressência dos dados ele começa com toda uma sessão de exploratory data analysis como usar visualização para para perceber coisas que você não consegue ver simplesmente lendo os números eu começaria com isso com esse livro tem alguns outros livros também se você for uma pesquisa na Amazon exploratory data analysis visualization vai achar livros que falam deste assunto tem também por sinal tem um livro do Klaus Wilke vou procurar ele e coloco Klaus Wilke o Klaus Wilke tem um livro de visualização que fala disso também é um livro super bom e o livro dele também está disponibilizado online de graça chama Fundamentals of Data Visualization esse livro que eu linkei aí é um livro super bom eu recomendo ele por sinal o livro está disponibilizado de graça na internet mas eu recomendo todo mundo sempre se você vê um livro de graça gratuitamente na internet legalmente colocado na internet pelo próprio autor dê um apoio para o autor e compre o livro depois se você se aproveitou do livro ou aprendeu do livro contribua um pouco para o leitor tanto este livro quanto o R for Data Science eu recomendo vocês dê uma olhada primeiro online os dois livros estão gratuitamente online mas depois o autor precisa comer também tem um pouco de apoio para esses autores também beleza bom queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta final para já deixar uma deixa para o seu encerramento que é de você comentou dessa possibilidade de você estar pensando em um livro para o ano que vem que talvez aborde esses temas de tomar decisões se você puder comentar um pouco sobre seus projetos futuros o que você está trabalhando perspectivas para o ano que vem para o pessoal também te acompanhar vou mandar aqui seu twitter para o pessoal te acompanhar nas redes sociais mas comenta um pouco do que você está trabalhando aí o que você está pensando para o ano que vem eu bom as aulas continuo dando aulas tenho dois ou três projetos aí em andamento através da universidade de visualização para agências governamentais aqui dos Estados Unidos continuarei com a colaboração com o Google porque o projeto da pandemia o epicentro foi uma colaboração não só com a Lupa mas também com o Google News Lab que forneceu o financiamento e eu colaboro muito com elas em projetos de visualização então continuarei com isso o que estou tentando fazer é reduzir a quantidade por exemplo de palestras que eu faço porque sei lá a idade já começa a pensar um pouco e estou um pouco cansado eu gosto de dar palestra não estou falando que não vai dar mais mas estou tentando reduzir um pouquinho a quantidade para poder me focar mais em coisas mais a longo prazo por exemplo o livro o livro eu quero muito escrever ele e já tenho contrato já está assinado o contrato com a editora que é a Wiley aqui nos Estados Unidos com previsão de publicar ele no começo de 2022 escrever ele neste ano e publicar ele no 2022 e vai estar muito focado em filosofia moral outras coisas que eu gosto muito de ler filósofos que falam de ética de ética aplicada o que eu vou tentar fazer no livro é logicamente falar de toma de decisões e vou entrevistar um monte de gente visualizadores para ver como eles tomam decisões e como justificam essas decisões mas ao mesmo tempo o livro também incluirá um ensaio meu pessoal de a minha visão sobre a ética da visualização eu acho que vai ser o livro mais pessoal meu mais que dar dicas gerais de falar isto é que a evidência empírica fala que funciona que não vai ser um livro que vai ser escrito muito desde a primeira pessoa na minha opinião eu faço isso eu faço isso se você quer pegar ideias do que eu faço aí então eu vou explicar para você como que eu faço para você tomar ideias disso e não sei aprender mais sei lá vou pegar um sabático aí na segunda parte do ano que vem estou esperando poder usar esse sabático para aprender um pouco mais de programação que já tem bastantes anos que não consigo parar por um tempo realmente começar a estudar em sério programação e depois estatística também quero probabilidade principalmente teoria da probabilidade então muitos projetos não sei se vou ter tempo para tudo mas vão ler muito legal aguardamos ansiosamente o livro e seus próximos trabalhos queria agradecer novamente a sua participação aqui no Coda eu sei que é difícil encaixar aí na agenda muita coisa mas é uma honra muito grande ter você mais uma vez com a gente igualmente eu que fico feliz e obrigado também todo mundo pela presença pessoal de tarde temos mais workshops de noite o painel nos vemos por aí até a próxima tchau obrigado tchau